Oi, Libretos! Professora Aninha passando por aqui. Como será o sinal de por favor, professora Aninha? Como que eu posso sinalizar por favor em Libras? Olha só, você vai fazer dessa forma aqui com a sua mão, aqui na frente do corpo e vai puxar assim, ó, por favor, por favor. Esse daqui pode ser o sinal de por favor e também o sinal de com licença. Então, você pode utilizar nessas duas formas, depende do contexto. Então, por favor ou com licença. E agora, uma coisa legal pra você assimilar esse sinal, pra você não esquecer mais que esse aqui é o sinal de por favor ou sinal de com licença, você assimila que, olha, tá abrindo uma passagem aqui, ó, duas mãos e abrindo uma passagem. É como se você estivesse pedindo com licença, tem pessoas aqui na frente e aí você quer passar e aí você pede com licença. Aí as pessoas abrem o espaço pra você passar. Ou então, você pode assimilar também o sinal de por favor, pedir um por favor com isso daqui. Quando você tá pedindo por favor pra pessoa, ó, por favor, implorando. E aí, ó, as duas mãos juntas aqui implorando pra pessoa, por favor. Agora, a utilização desses sinais de por favor e por favor depende do que você está pedindo, do que você está perguntando. Olha só, vou colocar os dois sinais em um exemplo em frases pra você. Por favor, você me ajudar? Então, você está pedindo uma ajuda. Olha só, por favor, você pode me ajudar, né? Eu preciso de uma ajuda. Agora, se eu estou pedindo pra você por favor alguma coisa, você pode utilizar esse sinal aqui, ó, de implorar, de pedir muito por favor pra alguém de alguma coisa que você está implorando, por favor. E agora, com licença também, né? Com licença, desculpa aí atrapalhar e desenvolver alguma conversa, falar o que você precisa falar. Então, tudo depende de contexto e você pode utilizar esses sinais. Por favor, com licença ou por favor. Se você quiser aprender, ter aulas comigo, gratuitas, clique no link que eu deixei aqui abaixo e vem participar comigo.